Essa aqui é a Palmeira Rabo de Raposo As folhas Uma muda de rabo de raposo Já fiz esse vídeo, mas Tô fazendo outro vídeo Que é pra vocês Decorar bem E selecionar Com o pendão Rabo de Raposo Muito linda e maravilhosa Primeira Rabo de Raposo Então essa é a Palmeira Rabo de Raposo Um forte abraço e fica com Deus